Ó, isso tudo são miniaturas, maquetes de concessões, acho que tipo favela. Bem feito mesmo. Que legal, ó. Tudo miniatura. Vamos ver a gasolina. Essa aqui, ó. Que bonita. Perfeitinha, ó. Que bonita. Que bonita. E essa aqui, ó. Hotel. Depois a hotel de cigano. Que bonita. Bem feito mesmo. Que bonita. Fica ser um banco antigo. Só pode? É. Obrigado.